No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer animação no Lumion E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo dando continuidade a nossa série Lumion de A a Z Hoje letra K de Keyframe Um recurso super simples, mas crucial pra você que quer fazer animação no Lumion Mas antes da gente começar, eu gostaria de lembrar que nós temos um material de apoio Então se você quiser tirar o melhor proveito possível dessa série de vídeos São 26 vídeos Eu fortemente te recomendo a fazer o download da apostila O link pra download tá aqui na descrição desse vídeo, é o link número 1 E claro, é totalmente gratuito E se você não viu os outros vídeos dessa série Vou colocar o link aqui embaixo também, é o link número 2 Com a playlist completa dos vídeos dessa série E também vou colocar um cardzinho aqui em cima Onde você consegue acessar essa playlist Então vamos lá, que história é essa de Keyframe? Muito simples, não importa o software que você tá utilizando Quando você vai fazer uma animação, você precisa falar pro software Que você quer sair do ponto A e chegar no ponto B E aí o software vai fazer essa animação do ponto A ao ponto B Isso daqui são os Keyframes, tá? O ponto A é um Keyframe e o ponto B é outro Keyframe, tá? Isso daqui é meio que padrão em todos os softwares de animação, tá bom? Então bora pro computador que eu vou te mostrar na prática Como fazer isso aqui no Lumion Maravilha, então a gente tá com a ceninha aberta aqui no Lumion Essa cena aqui é do nosso curso Lumion Expert Se você quiser aí conhecer um pouco mais sobre esse curso Vou colocar o link dele aqui na descrição desse vídeo E a gente quer fazer uma animaçãozinha super suave aqui da câmera Se movimentando, olhando esse carro Com todas essas árvores e aquele grande catavento ali ao fundo, tá bom? E como é que a gente faz isso? Pois bem, a gente precisa vir aqui do lado, tá vendo esse iconezinho de filme? É aqui que o Lumion faz animação, tá bom? Então vamos selecionar esse botãozinho aqui Maravilha, e aí eu vou começar um clipe novo, tá? Aqui a gente já pegou um mod clip, não, esquece isso Vamos pegar um clipe novo, tá? 4, isso aqui é o Keyframe? Não, não é o Keyframe, tá? E aí vamos lá, gravar, pimba Olha só, tá vendo que tá em branco aqui embaixo? Pois bem, quando eu passo o mouse por cima Olha o que ele tá pedindo, adicionar quadro-chave na câmera Quadro-chave, Keyframe É isso aí Então vamos lá, o ponto A é esse mesmo Você vai falar, nossa Diogo, mas que pai é esse ponto A? É isso mesmo, eu quero mostrar a câmera andando de lado, tá? Isso é uma coisa importante na animação, tá? Movimento muito complexo Normalmente não é muito bom, tá? Procure ser simples Procure ser simples e principalmente suave Movimentos suaves, tá bom? Então beleza, eu vou clicar nesse sinalzinho de mais E pimba, a gente já adicionou um quadro-chave Ou Keyframe Ele já sabe qual é o ponto A E agora a gente precisa falar pra ele qual é o ponto B Então agora eu volto aqui E eu vou movimentar minha câmera, tá? Tô utilizando a tecla D aqui no meu teclado Pra fazer um movimento lateral na câmera E aí a gente vai parar ela mais ou menos aqui assim Perfeito? E agora nós temos o ponto B E aí eu vou clicar nesse outro quadrinho aqui E vou adicionar mais um Keyframe Perfeito! Então agora nós temos dois Keyframes Keyframes, o ponto A e o ponto B Se você clicar nesse playzinho aqui em cima Jogar Que tradução horrorosa Meu Deus do céu Isso aqui parece aqueles produtos chineses Que os caras traduzem no Google mesmo Nossa, jogar foi péssimo Se você apertar o play aqui Olha só, ele tá mostrando o movimento de câmera Saiu do ponto A Chegou no ponto B Perfeito! Ele fez o que eu mandei Só tem um probleminha Tá um pouco rápida demais essa animação Eu gostaria que ela fosse um pouco mais lenta Então eu venho aqui do lado E eu vou mudar esse tempo Ele tá com 4 segundos Eu vou botar 8 Beleza, e agora vamos ver como é que ele fica Melhorou Melhorou bastante Tá bem suave Mas repare que ele fica muito tempo parado no começo Andando muito devagarzinho E no final também Ele fica andando muito devagarzinho no final Tá? Dá só uma olhada Ela fica Demora um tempão Mais da metade da animação Ela fica gastando ele pra pegar uma Tipo uma aceleração Né? Pois bem O nome disso é Easing Easing Ele tá utilizando Easing no começo Easing no final Né? Então se você for juntar vários clips Isso aqui que a gente tá fazendo é um clip Tá? Se você for juntar vários clips Isso daqui pode dar um efeito legal Mas eu não curti Eu gostaria que ela saísse com mais velocidade do ponto A E pra isso a gente vem aqui embaixo Em facilidade em suavizar Easing Facilidade Essas traduções aqui estão horrorosas Então deixa eu clicar aqui Repare que agora tá linear Né? Tá linear Olha lá Clicou uma vez Ela parece um S Clicou outra vez Linear Bacana, né? Vamos ver como é que ficou Ela já sai do ponto A Com uma velocidade legal Né? Ela já sai do ponto A Com uma velocidade legal Gostei Gostei disso Gostei disso Olha lá Gostei disso E você quer saber de uma coisa? Vou fazer o mesmo com o ponto B Tá? Então vamos lá No ponto B E facilidade em suavizar Vou deixar linear também Vamos ver como é que ficou Já saiu com uma velocidadezinha do ponto A Pegou todo o carro Legal Chegou no ponto B com velocidade Perfeito Perfeito É isso o que eu quero Tá bom? Ele já sai com velocidade do ponto A Já chega com velocidade do ponto B E pronto Acabou Nossa animação é isso daqui Tá? Então eu vou clicar aqui em salvar clipe Perfeito É esse último clipezinho aqui E ele não tem nenhum efeito aplicado nele Né? E eu queria aplicar uns efeitinhos Nele, né? Então deixa eu pegar aqui uns efeitos Eu já tinha trabalhado nesses efeitos aqui Então eu vou copiar esse cara Vou lá no menuzinho Editar Copiar efeitos Vou voltar no nosso clipe Vou lá de novo no menuzinho Editar Colar efeitos E beleza Ele já colou todos os efeitinhos ali Show de bola E agora é só botar pra renderizar Como é que a gente faz isso? A gente pode vir aqui em cima Em renderizar clipe Ou então renderizar filme E aí ele vai renderizar todos os clipes Que você fez E não, eu quero renderizar só esse daqui Que você viu como eu fiz, tá? Então eu venho nesse botãozinho aqui em cima Renderizar clipe Aqui em cima eu escolho a qualidade de saída Não preciso dizer que quanto melhor a qualidade Vai demorar mais pra renderizar Então eu vou deixar quase na melhor Aqui em quadros por segundo Cuidado porque isso daqui também aumenta muito o tempo de renderização, tá bom? Então se você vai entregar pro teu cliente um vídeo no YouTube Com 30 frames por segundo Cara, não renderize com 60 Renderize com 30 Porque isso aqui vai aumentar o tempo, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar com 25 frames por segundo Pra diminuir ainda mais o tempo E aqui embaixo você escolhe então A resolução O tamanho da sua animação, beleza? Eu vou deixar aqui em HD 1280x720 E vamos lá Anima 01 E ele vai salvar em MP4 Na hora que eu clicar aqui no botãozinho salvar Ele vai gastar um tempinho renderizando Vamos dar uma olhada? Olha, aqui no meu computador ele tá falando Que vai demorar uma hora e meia Então é um processo demorado, tá bom? Então eu vou interromper esse vídeo agora Daqui a pouco eu volto com a animação pronta Aí maravilha, terminou de renderizar Como vocês podem ver Já amanheceu o dia aqui Então você deve estar pensando Nossa senhora, demorou horrores, né? Na verdade não Demorou, olha lá Uma hora e 35 minutos Pode parecer muito Mas pra animação Esse número é baixo Pra animação isso daqui é pouco, tá? Uma hora e meia de render Pra fazer uma animação de 8 segundos É pouco, tá bom? E você deve estar querendo ver o resultado final Então vamos dar uma olhada Vamos ver como é que ficou Olha, isso daqui que a gente tá vendo É o keyframe É o último keyframe Lembra que eu falava do ponto A do ponto B? Isso daqui é o render do ponto B Tá bom? Mas vamos dar uma olhada na animação Vamos ver como é que ficou Olha só que lindão, né? Ficou bonito pra caramba Ficou excelente Ficou excelente A partida saiu já com velocidade A chegada também já chegou com velocidade Então você viu Ela dura apenas 8 segundos Você fala Pô, isso daqui não dá pra ser uma animação inteira E de fato não é Isso daqui é uma tomada apenas Então você teria que pensar Numa animação completa E isso seria apenas Uma das tomadas dessa animação completa E aí seria perfeita Tem um outro detalhe aqui nessa animação Que eu gostaria que você prestasse atenção Repara naquele efeito Que tem no sol Que parece uma estrela em cima do sol Repare que a pá daquela turbina eólica Passa na frente do sol E aí a gente vê aquele efeito sumindo E voltando Sumindo e voltando Ficou legal pra caramba Dá só uma olhada Repara lá na turbina eólica Olha lá ela passando na frente do sol A gente percebe aquele efeito sumindo Muito bom Muito bom mesmo Excelente Excelente E eu sei que muita gente deve estar perguntando Diogo, você gosta Dessas ferramentas de animação no Lumion? E olha Eu adoro, cara Eu adoro Se tem uma coisa que o Lumion é bom É em animação Tá aí um negócio Que é um diferencial no Lumion Ele tem muita ferramenta de animação Nesse ponto o Lumion está extremamente maduro Então a gente vê as animações feitas com o Lumion Elas estão muito à frente Das animações feitas nos outros softwares Nos concorrentes do Lumion Então as animações do Lumion Sem dúvida nenhuma São um diferencial do software E olha Tá aí um negócio que eu admiro São as ferramentas de animação do Lumion Curto muito Mas e você? Gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo E a gente se vê no próximo então Letra L Até lá Tchau 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 Tchau